Devotos de Nossa Senhora do Carmo, especialmente os parintinenses que vivem aqui na capital, cortejaram a santa em Manaus. Ao som de cânticos, os devotos aguardavam a chegada da imagem. A maioria era parintinense que vive em Manaus. Meu esposo é de parintins e aí foi onde começou tudo, né? Nossa Senhora realmente me apaixonei. A peregrinação da Nossa Senhora do Carmo acontece há 15 anos. Na semana passada, a imagem da padroeira de parintins esteve por dois dias em Itacoatiara e neste domingo chegou a Manaus. Já faz muitos anos que ela vem aqui para Manaus. Um ano sim, um ano não. E esse ano é o dia que ela vai estar aqui conosco, né? Ela vai estar aqui em Manaus para peregrinar nas casas, nas igrejas, nos hospitais, nos doentes. O cortejo iniciou na barreira da cidade e seguiu pela Torquato Tapajós. A primeira parada foi na igreja de Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da cidade. Aqui, uma missa foi celebrada pelo paroco da Catedral de Parintins, Padre Rui Canto. Essa peregrinação faz parte de todo o trabalho de preparação para a festa de Nossa Senhora do Carmo em Parintins. E aqui em Manaus temos muitos parintinenses, muitos filhos, muitos devotos de Nossa Senhora do Carmo. A imagem de Nossa Senhora do Carmo vai permanecer em Manaus por 28 dias. No dia 5 de julho, deve retornar à Catedral de Parintins. É uma alegria muito grande, porque é ela a geradora do amor da vida. É ela que gera Jesus Cristo. E em Parintins, 5 pessoas foram presas, 2 menores apreendidos em operação de combate ao tráfico de drogas no município. E é a primeira vez que crack é apreendido na cidade. A operação conjunta da PM com a Polícia Civil aconteceu na rua 2 do bairro Itaúna 2, zona leste da cidade. E foi comandada pelos delegados Bruno Fraga, titular da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, e o adjunto Reinaldo Figueira. Foi a primeira vez que a polícia apreende crack em Parintins. Tinha várias pessoas lá na residência onde nós fomos. E foi com muito êxito. Graças a Deus estamos aí. Foram presos José Luiz Soares Maia, o Angínio, 27 anos, Andréa Batalha Messias, 23 anos, esposa de Angínio, Brendo Cristian Aleluia, 20 anos, vulgo Tibica, Justino Neto Lopes Rodrigues, 18 anos, e Osnard Almeida Mello, 19 anos. A polícia apreendeu também dois menores de idade. A exemplo do que acontece em outros municípios brasileiros, o tráfico passou a usar menores para transportar drogas e vigiar as entradas dos bairros onde se localizam as bocas de fumo. Em poder do grupo foram apreendidos um quilo de pasta base e mais uma certa quantia de crack e ox, assim como apetrechos utilizados na embalagem dos entorpecentes, e mais três motocicletas. O delegado adjunto Reinaldo Figueira afirmou que os acusados estão a caminho da unidade prisional. Os depoimentos foram longos, mas foram bem proveitosos. Eles nos disseram bastante coisa, trouxeram elementos novos também, que vão nos auxiliar em outras investigações futuras agora em relação à situação do tráfico de drogas aqui em Parintins. O clube português de Recife levou o título de hexacampeão brasileiro de handball feminino aqui em Manaus neste domingo. Dessa vez, a capital amazonense virou palco para a disputa do campeonato brasileiro de clubes de handball. A importância disso tudo, para nós aqui do Amazonas principalmente, é a melhoria técnica, é a melhoria organizacional das coisas. As equipes puderam ver grandes equipes aqui presentes, como agora a final português e o HCP da Paraíba. Duas equipes adultas femininas disputaram o título de campeã. Na quadra, muita agilidade para garantir a vaga na Liga Nacional de Handball. O clube português do Recife foi pentacampeão no campeonato brasileiro do ano passado. Já o time de HCP da Paraíba, o último título foi há 15 anos. A arquibancada quase vazia, mas quem esteve como torcedor teve motivo. Nogueira é marido da goleira mais antiga do clube Portugal do Recife. Para eles, o grito de torcida é tradição. Minha esposa está com 48 anos e joga nessa bola que joga. Já foi seleção brasileira, cinco anos, a melhor goleira do Brasil. Então, é uma história a se preservar. É, mas o clima era tenso dentro da partida. Afinal, a goleira Carla queria arrastar o título junto com a equipe. O placar ficou em 24 a 22 para o clube português, que fechou com vitória e levou o título de hexacampeão. A marca é tão expressiva, uma equipe da região nordeste, aos 36 títulos nacionais. É algo de muito orgulho para a gente e que nos dá muita responsabilidade. Ah, e a goleira Carla agradeceu os incentivos do maridão, viu? A seguir, o governo federal libera dinheiro para socorro aos municípios atingidos pela cheia. E na região do Rio Cuieira, as obras de escola indígena estão paradas há três anos. Detalhe já, já, depois dos comerciais. E na região do Rio Cuieira, as obras de escola indígena estão paradas há três anos.